O deputado da Léo Machado, o minuto em seguida, Luiz Carlos Raula. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, eu apenas quero fazer aqui, dar uma parabenização nesse momento de crise política, crise moral, crise ética, de maus exemplos que nós temos na sociedade em várias áreas. Nós temos que destacar também as coisas boas, aquelas pessoas que dedicaram as suas vidas em torno de uma missão. E nós temos aqui o padre Nelson Frederico Schell, que está completando agora nessa semana vocacional, nesse ano de 2018, jubileu de diamante, 60 anos de sacerdócio. Começou no município de União da Vitória e hoje exerce o sacerdotismo no município de Ipiranga, trazendo um grande exemplo, cuidando das vidas, levando a fé, levando a amor, carinho. É uma missão que Deus deu. Então eu tenho muito orgulho em poder citar isso aqui em Brasília e representar o município de Ipiranga e dar os parabéns ao padre Nelson em toda a sua comunidade.